Aqui em Ribeirão Piso, dando uma volta com o meu irmão e com a minha cunhada. Olha que lindo trabalho aqui nessa pracinha. Olha que coisa bonita. A gente acabou de sair lá do restaurante. Eu falei, ah, vou filmar aqui essa pracinha aqui, ó. Que bonita, né? Ali tem o coreto. Ali tem o coreto. Aqui é onde eles fazem show, né? Sertanejo. Muito bacana aqui. Muito bacana a casinha ali, ó. Aquela casinha até... Olha que bonitinho que é aqui a praça. Restaurante. Mas nós estávamos ali, ó. Naquele restaurante ali, ó. Meu irmão já está tirando o carro ali, ó. Muito bacana, viu? Aqui. Eu gostei. Eu já vim pra cá, mas há muitos anos atrás. Muitos anos atrás eu vim aqui pra Ribeirão Pires. Olha que tem umas... Tipo de uns trabalhos muito bonitos aqui também, viu? Olha, ó. Vamos ver se a gente consegue filmar ali perto uns trabalhos muito bonitos. Aqui, ó. É que essa luz aí vai atrapalhar, né? Mas olha que trabalho bonito. Tudo de pedrinhas, né? Olha que bonito. Bonito o trabalho aqui. É umas obras de arte, né? Muito bacana. Esse aqui também é trabalho lindo, ó. Nossa, muito bonito, viu? Os trabalhinhos aqui. Achei lindo. Minha cunhada lá atrás. Olha que lindo, né? Essa moto que bonita. Bem antigona. Também está aqui na Praça de Ribeirão Pires. Aqui é a cidade de Ribeirão Pires, ó. A moto. Na verdade, é um monumento aqui, né? Muito bonito aqui, ó. A moto. Olha que árvore linda também, né? Eu achei bonita essa casinha aqui. Achei linda essa casinha. Lá de trás eu já vi. Essa casinha é muito bonita. É, hoje vocês vêm de sair com o meu irmão, com a minha cunhada. Passamos o dia fora. Olha que linda. Essa casinha, que bonita. Que bonita. Deve ser alguma lojinha, né? Que está fechado já, já. Dez horas da noite. Meu irmão falou, vamos até Ribeirão, vai. Aí a gente veio conhecer o restaurante. Nós fomos numa feirinha também, de artesanato. A moto aqui, ó. Gente, essa moto foi montada aqui, especialmente aqui, ó. Que bacana. Aí eu falei, deixa eu aproveitar e fazer um vídeo bem curtinho, né? Essa pequenininha, ó. Que bonitinha. Olha só. Ui. Aqui, ó. Que bonita. Que linda, né? Achei muito bonito esse trabalho aqui, ó. Olha esse aqui também, ó. Quem faz esse trabalho é um artista, hein? Artista nato. Que lindas galinhas, ó. Olha que coisa bonita, essas curiosidades aqui, ó. Que lindo. Aqui é uma mini lojinha, viu, pessoal? Aqui é uma mini loja, ó. Mas ela está fechada. Olha as galinhas. Aqui é mini loja, viu, pessoal? Olha que graça. Olha, mini lojinha aqui, ó. É tipo uns mini box, né? Olha quanto trabalho artesanal bonito. Aqui na praça. Olha aqui, ó. Mas está todas as lojinhas fechadas, né? As lojinhas estão todas fechadas, né? Também já é tarde, né, pessoal? Dez horas da noite. Estão só mandando aqui, ó. Que doida. Se arriscando aqui com o celular na mão. Olha esse trabalho aqui, ó. Esse aqui é o Maluco Beleza, ó. Maluco Beleza. Tudo em latão, lata. Tudo em lata, latão. Olha que bonito, né? Lojinha, ó. Olha aqui, ó. Que bonito o trabalho. Olha, outra lojinha. Olha que coisa bonita. Nossa, tem muita coisa bonita aqui, viu? Pena que já está tudo fechado. Também dez horas da noite, né? Aqui, ó. Olha essas bonecas. Tudo feita manual, né? Que coisa bonita, olha. Parece até que as portas estão abertas, né? Mas está fechada a maior parte. A maior parte está fechada, né? Das vitrines. Aqui deve ser alguma fantasia. Aqui é roupinha todinha de crochê para criança. Olha que bonito. Olha só, né? Cada coisa bonita. A bonequinha. É. É. As lojinhas aqui estão todas... É mini... Nossa, é mini loja que tem aqui. Mas não deve ser barato você pagar um aluguel aqui, não. Essa praça aqui deve ter bastante movimento, né? Ó, outra lojinha. Outra loja aqui. Não tem muita coisa. Ah, vou ficando por aqui, pessoal. É só para mostrar o meu passeio junto com o meu irmão e com a minha cunhada. A gente veio jantar aqui em Ribeirão Pires. Ah, aqui é uma loja de fantasias. Ah, aqui é uma loja de fantasias. Ah, aqui é uma loja de fantasias.